Bom, galerinha, hoje é um episódio muito triste pro Boruto, então, meu, se você quer que ele continue vivo, galera, deixa o seu like, porque isso vai ajudar muito ele, ele vai conseguir ficar vivo se você deixar muito like aqui no vídeo, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, porque é muito importante, e assim ele vai conseguir forças pra conseguir derrotar o Kaoka e salvar todo mundo que ele ama, beleza, galera? E lembrando, galera, que daqui a pouco temos Saruto, então, mano, se você quer Saruto daqui a pouco também, deixa o seu like, e também, galera, se você quer o modpack, vamos bater uma meta de 20 mil likes, 20 mil likes que eu solto, beleza? E aqui embaixo tem o botão pra você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque é muito importante mesmo, beleza? Então, mano, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda pra todo mundo que você conhece esse vídeo, beleza? Manda no WhatsApp, manda no Facebook, manda onde você quiser, beleza? Então, eu conto com todo mundo pra divulgar o vídeo, beleza? E é isso aí, galerinha, amo vocês e hashtag ForçaBoruto, porque ele vai sobreviver, galera, deixa o like pra ajudar ele, vai! Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, quanto... Que que é isso? Ah, tio Sasuke... Boruto! Ah, oi, meu Deus do céu... Absorve um pouco! Ai, tá, deixa eu pegar... Ah, eu não sei o que está acontecendo comigo, tio Sasuke, eu não sei o que está acontecendo comigo... Ah, 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 eu fui... Você, você está ficando, você está ficando fraco! Ah, mas por que? Não era pra acontecer isso, não... Por que que está acontecendo isso? Ah, deixa eu conseguir... Meu Deus, isso... Isso é sangue! Ah, 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 como assim... Boruto, o seu chakra! Como assim o meu chakra? O que que tem no meu chakra? Ele está esquisito, está embaralhado! O meu chakra está embaralhado? Sim! Por que será? Olha isso, tio Sasuke! Eu fui de um Nurb no meu modo azul, agora eu estou no meu modo normal, eu não estou entendendo por que que é isso! O que está acontecendo comigo? Eu não sei... Eu estou sentindo uma coisa em você, Boruto! O que? Esse chakra diferente fluindo e se misturando com o seu, embaralhando tudo e... Não deixando você entrar naquela forma azul! Ah, não, 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 eu tenho que conseguir entrar na minha forma azul! Não tenta, não tenta, não tenta, não tenta, Boruto! Não estou seguindo... Boruto, não adianta, Boruto! Eu não estou conseguindo entrar na minha forma azul, tio Sasuke, agora! Eu falei... Ai, meu Deus, a gente está ferrado, você comeu aquela fruta! Eu não tinha mais opção, tio Sasuke, eu não tinha o que fazer! Você devia ter, sei lá, ido atrás de mim, eu estava batalhando junto com o Izuni no outro lado da vila só, devia ter ido atrás da gente! Mas tio Sasuke, tinha o Kawaki aqui e aquele Otsugi lá do caramba, e eu não consegui ir, eu tive que comer, eu ouvi o Kawaki! Mas olha só, agora presta atenção, e se você agora ferrou com tudo e o Kawaki pode destruir tudo agora? Ai, não é possível, não é possível, não é possível isso, eu vou conseguir entrar no meu modo azul! Não, não faça, não faça, não faça, não faça! Ai, eu não consigo, eu não consigo, não é possível que eu perdi o meu modo azul, não, 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 não... Tio Sasuke, o que eu vou fazer? Boruto! Boruto, seu chakra, eu falei isso, explodiu seu chakra, não adianta! Meu Deus, Boruto, e agora? Ai, eu perdi as minhas habilidades, e agora tio Sasuke, o que eu vou fazer? Eu tinha que salvar a terra, não devia ter comido aquele negócio, que droga, que droga, que droga! Eu tenho que te proteger, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer alguns ninjas, eles vão te proteger, tudo bem? Eu não preciso de proteção, eu consigo me proteger sozinho! Ai, Boruto, para de ser orgulhoso! Não, eu não quero ninjas! Eu também, eu também me preocupo com você! Eu não quero ninjas me ajudando, eu vou conseguir recuperar esse meu modo azul, custe o que custar, e eu vou agora atrás dele! Não, não, volta aqui! Eu preciso achar alguma forma de fazer pra recuperar meu modo azul, não é possível! Mas você pode arriscar sua vida, e se você perder sua vida? Eu não vou perder minha vida, eu não vou perder minha vida, eu vou agora atrás do meu chakra azul, Sasuke, já volto! São Timoso! Eu preciso recuperar ele, eu preciso recuperar ele de alguma forma, eu não sei! Ai, pelo menos o cajado eu consigo usar ainda! Tá, lá onde que eu posso ir? Já que o Kawaki que fez eu comer aquela fruta do poder, eu preciso ir até ele, encontrar esse negócio, eu preciso de alguma resposta, eu não sei! Eu não posso ficar sem nada! Eu preciso ir até ele, eu preciso ir até ele! Ai, cadê aquele Kawaki? Eu preciso recuperar meu modo azul, custe o que custar! Não é possível que eu vou perder esse meu modo azul pra sempre! Não, não era ele que queria salvar todo mundo, e agora o que que eu faço? O que que eu faço? Você, você que fez eu perder meu modo azul, o que que você fez comigo Kawaki? Eu não fiz nada, você que fez ingênuo, senhor Boruto! Você fez isso tudo! E agora você tem... Você de bandeja pra mim! E agora eu posso te destruir à vontade! Você... Não, 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 não... Você fez... Isso tudo foi uma armação sua! Você queria que eu comecei fruto do poder, né? Não, Kawaki, Kawaki... Lógico, você... Eu sei que você ia... Não ia conseguir controlar todo esse poder, porque esses poderes só pessoas... Dignas podem controlar mesmo! Ah, você tá falando que eu não consigo controlar! Viu como você... Viu como você ainda é bem lerdo! Tô atrás de você e você nem percebeu! Você... Está subestimando o meu poder! Você devolve o meu modo azul, Kawaki! Faz ele voltar ao normal! Eu não posso deixar você ganhar nessa guerra! Seu maldito... Seu mortal! Você tá falando que você é um mortal? Você não consegue... Ai! Seu mortal! Eu sou... Deus perante a você! Você não é... Sou Deus! Você não é nada, Kawaki! Você não é Deus! Pelo menos o meu cagado eu consigo usar! Ah! Você não consegue nem entrar nesse seu modo azul mais! Nem isso! Você consegue! Eu vou te dar uma surra! Você não vai ganhar de mim, Kawaki! Já falei que enquanto eu for um ninja da vila, você nunca vai ganhar da gente! Ai, eu preciso... Você tem certeza disso? Eu preciso entrar no meu modo azul! Eu preciso entrar no meu modo azul! Eu vou acabar perdendo pra ele! Meu Deus do céu! Olha isso! Ah! Volta aqui, Boruto! Eu vou destruir você agora! Já que você não quis respeitar o nosso povo, você será destruído e despedaçado em partes por partes! Esse é o seu plano, Kawaki! Você nunca vai me vencer! Você nunca vai me vencer! Eu vou conseguir entrar no meu modo azul! Eu falei pra você não me subestimar, Kawaki! Que eu consigo entrar nessa forma, mesmo com esse fruto dentro de mim! Impossível! Impossível você conseguir isso! Nada é impossível, Kawaki! Nada é impossível! Eu sempre vou conseguir te superar, Kawaki! Você nunca vai ser... Como você pode... Como você pode... Conseguir uma forma dessa? Agora você vai sentir... Agora você vai sentir... Meu clone! Você destruiu meu clone! Ah, então eu era apenas um clone! Cadê o seu eu verdeiro? Pra mim acabar com você logo, de uma vez por todas também! Mas peraí, eu quero falar uma coisa pra você! O que, Kawaki? Fala! Essa fruta... Vai acabar com você, entendeu? Essa fruta... Vai destruir você... Pouco a pouco! Sua família vai sofrer! Seu tio Sasuke vai sofrer! Todo mundo que você gosta... Vai sofrer junto! Cala! E você não tem nada como impedir isso! Cala! Boca, Kawaki! Cala! Sua! Você não pode impedir isso! Essa fruta não vai fazer nada comigo! Eu sou mais forte do que ela! Vai embora daqui! Antes que eu acabe com você e tudo o que você ama também! Porque eu sei de uma coisa que você ama! Vai embora logo, Kawaki! Vai embora logo! O que eu amo? Você ama sua mamãe! Que ela já foi estrelada pelo meu tio! E pelo meu avô! Meu pai! Então vai embora! Eu te aviso uma coisa, Buruto! Sua vida... Não será a mesma... Como antes! Maldito! 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 O chakra dele! Eu consegui... Tirar ele daqui! Pelo menos isso! Buruto! Cadê você? Eu tô sentindo o seu chakra! Eu tô aqui, Tio Sasuke! Buruto! Buruto! Eu não consigo me mexer, Tio Sasuke! Ai, meu Deus do céu! Vai, 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 vai! Não adianta, Tio Sasuke! Ai, não adianta! Tá, vem comigo! Vem comigo, Buruto! Vem! Eu não consigo me mexer! O que que você fez? O que aconteceu? Eu entrei no meu modo azul! Na verdade, eu tô nele ainda! Com esse futuro... Então sai! Desperce o seu chakra! Eu não consigo, Tio Sasuke! Se eu sair, eu não vou conseguir voltar mais! E eu preciso ficar... Você consegue! Se você conseguiu agora, você consegue de volta! Não, Tio Sasuke! Eu não vou sair do meu modo azul nunca mais! Não, Buruto! Não, Buruto! Para! Você quer morrer? Não, mas... É necessário, Tio Sasuke! O Kawaki acabou de... Ah, você quer... Você... E se você morrer, o que você acha que vai acontecer? Você protege a vila e todo mundo! Tu acha que eu sozinho vou conseguir me proteger? Ah, Tio Sasuke! Eu acho que sim! Tem o Saruto também! Ai, meu Deus! Mesmo tendo o Saruto, Izuni, todo mundo ou não, não adianta! Você é uma peça essencial pra nós! Tio Sasuke! Uma coisa que o Kawaki falou agora! Acabei de enfrentar ele! Você... O que que ele falou? Que esse fruto... Ele vai acabar comigo ao pouquinho ao pouquinho! Então... Esse fruto vai acabar comigo! Ele acabou de falar! Como assim acabar? Isso foi um plano do Kawaki, Tio Sasuke! Esse fruto! Eu comi esse fruto! Foi tudo um plano do Kawaki pra mim ficar mais saco! Eu sabia que você não devia ter feito aquilo! Ai, mas... Eu fiz o Saruto, agora tenho que arcar com as minhas consequências! Vem comigo! Vem comigo, Boruto! Eu vou chamar alguém pra te carregar, tudo bem? Ai, tudo bem! Então eu vou esperar que... Mas tenta desativar esse seu chakra! Ai, já volto! Ai, meu Deus do céu! Boruto! Ai, meu Deus do céu! Será que eu vou morrer aqui mesmo? Ai, meu Deus do céu! Eu não tô sentindo muito o meu chakra! Ai, ai!